Esse aqui a gente fez o cabeçote dele, pessoal, e o cabeçote dele ficou zero. Só que assim, né? Manutenção de suspensão também acontece. Lusão cabuloso, o semi-eixo. Você vai ser a 3Z também, velho. Agora vamos dar uma volta aqui pra ver como é que ficou a 3Z. Beleza? Fala, galera. Beleza? Esse aqui é meu cunhado, Manu Cal. Na área. E hoje nós vamos dar um grau nesse Peugeot aqui que vocês já conhecem, quem fez o cabeçote dele, se você não assistiu o vídeo, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? E hoje nós vamos ver aqui o barulho que tá na roda, trepidação. Cara, 90% de chance aqui de ser a 3Z, né? Mas a gente vai desmontar, vai ver como é que tá a 3Z, vai ver tulipa e vai ver também a questão do rolamento, também pode ser, tá, pessoal? Apesar que a gente andou e o rolamento geralmente quando ele tá no ponto morto, né, Manu Cal? Isso. Ele faz barulho quando ele tá ruim. É, ele faz barulho. Outando com tração ou sem tração ele faz barulho. Mas aqui o que tá acontecendo aqui, quando bota em ponto morto, ele tá vibrando o carro. Então a suspeita nossa aqui pode ser a 3Z. É, então a gente vai fazer todo um passo a passo aqui, vai desmontar e tal. E aí, se você tiver alguma dúvida com relação a desmonte de eixo, semi-eixo, de coluna de direção, né, no caso a coluna aqui do amortecedor com as molas, pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar junto aí. E aí mostra aqui como é que a gente vai ver se tá ruim o seu rolamento ou a 3Z. Então o que que a gente faz? A gente levanta a gente levanta um lado do carro. Aí, ó. A gente levanta um lado do carro com uma capa e entra dentro, funciona o carro como tá andando na estrada normal. Pode meter as marchas tudinho que ela vai girar. Aí a gente vai ver só o rolamento. Vai girar só esse lado. Só esse lado. No caso que a outra lá tá enganada. Porque no caso não é blocado. Se fosse blocado, ele giraria os dois. Exatamente. Então no caso, tem que ser só um lado. Aí a gente vai ver se o defeito tá no rolamento ou na 3Z. Então bora lá. Vamos fazer isso aqui agora. Bora, galera. Vamos lá. Vamos funcionar aqui agora. Esse aqui a gente fez o cabeçote dele, pessoal. E o cabeçote dele ficou zero. Só que assim, né? Mano tensão de suspensão também acontece. É normal, né, mano, Cal? Dentro de uso, isso é acontece. Quando eu tô segunda, quarta, vai embora. Segunda? É. Aí depois quando ele desenvolver, aí vai ter uma quarta. Beleza. A gente desligou aqui, calma aí. Acho que ele tá com pouco combustível, Cal. A gasolina deve tá pro outro lado. Vai. Quer ver? Sim. Agora ele vai pegar. Ele deve tá com pouca gasolina aqui, viu? Tá andando só no cheiro, né, gente? Tá andando só no cheiro. Não, o carro dele não. Oxe, hoje eu botei foi... 10,5. Não, botei 100. Botei 100. Vou botar logo antes que ele desliga aqui. 100, menos 50. Vou botar uma segundinha aqui, ó. Vai. Aí, pode ir soltando a embreagem, vai lá. Soltando. Ele tá na rua, normal. Pode ir. Vai. Acelera. Pode acelerar, irmão. O bicho já tá dando umas tremedeiras, já. Quarta. Aí, vai. Pisa, legal. Chega até o 100. Vai. Até o 100? De quarta. Calma aí que ele desligou. O G100. O escapamento. Olha o joguzão cabuloso, o semi-eixo. Você vai ser a 3Z também, velho. Vai ser não. É a 3Z. Que calcita bem? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Aí, eu tô desmontado. Ó, eu tô pegando ele, ó. Uhum. 3Z. Ah, então é melhor do que o rolamento, porque não precisa de prensa. Só arrancar o semi-eixo, já é. É a 3Z também? É a 3Z. Certeza do seu jeito. Pronto. Cadê a sopa? Vai. Vai, ele faz o trabalho, velho. Jé, não tem no negócio aí, não, Jé? Uma vasilhinha? Pra botar esses negócios aqui. Botar as peças, hein? Uma vasilha de manteiga, certo. Ó, esse cachimbo aí, eu não tenho ele, não. O maior que eu tenho, acho que é esse daí, ó. Esse aqui é qual? 36. Esse aí mesmo. É, 36. Esse outro é o 32, não é? É, 32. 30. É o meu maior lá, é esse 32. Descaixa bem nenhum, mas que a gente tem lá, pai. Tem não, né? Não, os caras... O maior que eles têm... O Felipe, se teste pra lá, Felipe. O volante. Que eles já aproveitam e entram e pisam no freio por mim. Aí, pronto. Ó, a pintura bonita, hein? Eita, aí pintou. Foi já que fez, foi? É, com certeza. Pintou, foi tudo. Foi nova de eixo, com tudo, menino. Vai! Maravilha! Isso também deve ter pintado, por causa do bicho aqui, ó. Segura o freio. Segurou? Aham. Sai, Rass. Até que não tá muito apertado, não, né? Claro não. Aí, é o seguinte, solta a 3 letras. Soltar o terminal aqui, pra tu trabalhar mais livre. Aí vem aqui embaixo, solta o pivô. Pivô, é. Aí dá umas pancadas pra descolar ele. Vem com a alavanca aqui, enfia ali e abaixa. Solta o 30 também aqui, ó. Aqui, no caso, é 36. Sim, é 36. É. Aí já vem aqui, ó. Olha a tulipa vela lá, chega tá... Puxou. Pronto. Ó o problema. Eita, a zeta vela tá toda moeda. Aí. Ela nessa não, ela é justinha aqui, ó. É, já era. Ó. Era pra ficar desse jeito aqui, que nessa aqui, ó. É, amor. Ela mesmo? É. Aí, pô, todo de boiada. As duas moídas e a outra tá inteira. Aqui, ó. Ela é cheia de macarrãozinho aqui, ó. Tá vendo? Olha os macarrãozinhos. É, o macarrãozinho aí derreteu aí no molho. Ó. Aqui, ó. Já bota ali dentro do cachorro quente. Hum. Foi no pano do carro. Pronto. Isso aí. Aí, calma. É, amanhã tu vem e monta o carro pra ele. Vai. Ai. Ai. Gente, tá bravo. Eu já tinha que ir assim. Ela chamei de snack aqui. E agora, saiu do lugar aí. Eu vou pegar o tênis lá. Essa aí que eu mandei a foto. O caixado aqui. É, essa aí que você mandou a foto. O mercado livre, ela tá a 80 reais. 88, né? 88. É melhor trocar isso aí do que o rolamento. Eu liguei na comando já, 95. Aí, barato. É. Eu até falei pro tiro, mas já cresceu. Fechou. Agora, comprar a peça e botar, galera. Bom, galera. Tamo dando uma volta aqui no Peugeotzinho do Gé aqui. Depois de ter trocado a trizeta. Acabou as vibrações na direção. Tá com barulhinho. Só que é o cálcio do motor aí. Já tinha identificado essa questão do cálcio do lado ali. Berto ali do reservatório de água, né? Quando a gente tinha feito o cabeçote. Se você não viu o vídeo que a gente fez o cabeçote desse carro. Passo a passo, explicando o torque. Tudo direitinho. E a troca da bomba d'água. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Pra você poder assistir. Ah, o Peugeot 307. Mas aí, ó. Zerado. Tá dando normal. O escape dele tá vibrando um pouquinho a coisa. Mas eu acho que é por causa do cálcio realmente do motor. Que é um cálcio que já tava meio ruim. Já. E por conta da vibração. E eu vou te falar, já. A questão da... Da Triseta ter quebrado. E tá dando aquele... Dando aquele supapo. E fez piorar ainda mais a situação do cálcio do motor. Porque o cálcio já tava ruim. E dando aquele supapo... Tá na força. Aí terminou de quebrar o cálcio. Entendeu? Então é isso aí, galera. Carrinho aqui tá aprovado. Triseta trocada. E agora... É só ver... Né, Longego? A questão do calça aí. Já trocaram. Mas o carro andando normal. Zero vibração. Força nas rodas voltou ao normal. Que antes não tava tendo força. Tava tendo praticamente... É... O torque tava indo só pra uma roda. Né, e tava correndo risco de quebrar a tulipa, né. Então, ou seja, começou a vibrar, galera. Já vai atrás. Porque se quebrar a tulipa, aí fica mais caro. Beleza? Então se inscreve no canal. Deixe seu like aí. E... Até o próximo vídeo. Né, mano, Jé? É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Tchau.